Olá, preciosos e preciosas do canal! Estou aqui na Galeria Cis, Rua Vitorugo 358, tem um curso de loja para vocês, fabricantes aqui, variedade, vamos ter moda evangélica, sucesso, DJ, tudo para vocês meninas! Vem conhecer aqui a Galeria Cis, Rua Vitorugo 358! Olha só, preciosos, também temos aqui a Generosa Café, para você vir aqui dentro do Shopping Tautis e fazer uma boquinha, um cafezinho, vai ter marmita também a 10 reais. Olha só, aquela, olha só, vamos ter empada, aquela empada maravilhosa, ontem eu comi de bacalhau, uma delícia! Olha só, vamos ter bastante salgadinho, café, cappuccino, é, cafeteria que Generosa também dentro do Shopping Tautis, olha que sucesso! Vem conferir aqui bem no fundo, tá meninas? Cafézinho fresco toda hora! Olá, preciosas e preciosos do canal! Hoje a gente vai fazer o tour completo aqui na Galeria Cis E começando aqui no primeiro andar, a gente está bem próximo ao restaurante Generosa Tem essa loja aqui ó, fabricação própria, moda mãe e filha, um arraso! E olha só, esse kit maravilhoso, vem cá minha filha, na promoção esse né, de 28 reais, né? Olha só, variedade para você e vem conferir o lançamento também! Loja toda desse ano de novidade, para vocês! Olha só! Luzinha esse outro kit também aqui, vamos ver! Olha aqui ó, bota mãe e filha, olha que amado! O que acontece aqui para a senhora? 45! Ó, kit mãe e filha, 45, todo cortado! Várias peças bem diferentes para vocês! Enviamos para todo o Brasil, olha o nosso zap e o Instagram da loja! Vem para a loja, vem para a moda! Olha só, mais uma loja de fábrica aqui para vocês! Olha só, vamos ter bora e tour, 15 reais! Bora e tour, vamos ter também bora e tour, 20 reais! E vai ter a peça de tempo também, maminha? Esse aqui ó, de quanto? Top 10 reais! Olha aí ó, pensou em moda! É aqui na Vila Novas, envia para todo o Brasil ou entrega no ônibus, irmã? Entrega! Entrega no ônibus, tá? Pode chamar lá no WhatsApp, sucesso! Olá preciosos! Continuando aqui na Galeria Tiz, olha só, fabricantes também de biquíni, a 24,99! É a rainha da moda, faz em fio até no ônibus, tá? A partir de 15 peças! É sucesso aqui ó, vou ter também esse bora e bora e 10 reais! Olha aí ó, sucesso! Variedade é aqui ó, rainha da moda! Segue o Instagram, loja aqui no primeiro andar, loja 126! Olha só meus amores, mais uma loja, direto da fábrica também! Boné! Alambonés aqui ó, arrasando! Box 128, boné a partir de 15 reais no atacado! E vamos ter along também, lançamento aqui ó, 20 reais no atacado! Olha que bacana! Várias long pra vocês! Alambonés aqui, arrebentando na moda masculina, olha aí que sucesso! Boné a gente vai ter também um pouco infantil, vai ter boné infantil? Não! Só adulto né? Olha aí! Alambonés, está aqui localizado na Galeria Tiz, olha o nosso Instagram! E vou passar o número do zap pra vocês, zap novo! 970-29805! Obrigada! Olha só meus amores, mais uma loja, fabricante tá? É Dona Vanda, vendendo saias, saias lindas aqui! Tem saias a partir de 25 reais no atacado! Ela envia pra todo o Brasil também! Vamos ter um pouco de plus size, olha que bacana! Plus size, 25 reais no atacado! Ó, 27 reais no atacado! 25 reais no atacado! Dona Vanda envia pra todo o Brasil! Aqui na loja o mínimo é 5 peças! Dona Vanda segue o Instagram e o zap também! No primeiro piso! Loja 129 e 130! Preciosa! Estamos aqui também no Espaço Analu, direto da fábrica! Várias peças aqui, moda feminina! Olha que luxo! Temos esse aqui, todo em plush! Apenas 95 reais no atacado! Enviemos pra todo o Brasil! Ônibus! A partir de 10 peças! E olha só esse aqui ó! 75 reais em suede! Olha essa calça! É o conjunto! 75 reais! Esse modelinho também ó! 75 reais! Sucesso todo com bolso! Espaço Analu! Olha o nosso Instagram! Direto do fabricante aqui pra vocês! Instagram e o zap! Fazemos correio, transportadora e ônibus! A partir de 10 peças! Olá preciosas! Mais um fabricante top pra vocês! Na ANG! É fabricante de bode! Bode poliamida! O melhor pra vocês! Já chegou toda a coleção de verão! Olha que sucesso! Estampas exclusivas! Só aqui na ANG! Ela envia pra todo o Brasil também! Olha só! A partir de quantas peças, preciosa? 10 peças! A gente já faz envio! Fabricante top aqui! Você vai ver só o lançamento toda semana! Corre pra loja! ANG! Olha só meus amores! Mais um fabricante top aqui! Na galeria TIS! Não esquece o lugar! Tem entrada pela Vitor Hugo 358! E entrada pela rua TIS 94! Jaime! Seu fabricante de saias aqui! Tu isada! Olha só! Só arraso pra vocês! Vamos ver! Saia midi! Olha que sucesso! Qualquer uma saia midi! 35 reais! E a longa! Olha no neon! Que sucesso! 35 reais! A floral! Toda completa! Longa! Também! 45 reais! Jaime! Envia correio para o senhor! Envia correio para todo o Brasil! Loja 119 no primeiro andar! Jaime! Seu fabricante de saia plissada! Olha só meus amores! A favorita! Com a mega loja para vocês! Olha como estamos lindas! Nós crescemos! E vamos comemorar um ano de loja aqui na galeria TIS! Você que ainda não conhece! Aproveita! Sobe aqui no primeiro andar! Vem conferir a nossa loja linda! E olha vai ter coquetel dia 5 e dia 6 de agosto! Comemorando todo o aniversário da nossa loja! E com esse lançamento divo aqui ó! Macacão! Antes a gente fazia mais calças e shortinho! Agora estamos entrando com essa linha de macacão olha! Todo ele com bojo! Que tecido é esse minha preciosa? Crepe! Crepe! Olha só! Crepe de malha! Bem bacana! Qualidade! Olha! Contule! Macacão maravilhoso! De 50 reais no atacado é? É! 50 reais no atacado! Olha que luxo! A favorita fica localizada aqui na galeria TIS! No primeiro andar! Temos WhatsApp! Enviemos para todo o Brasil! Chama Ronaldo e Giovanna! Sucesso aqui dia 5 e dia 6 de agosto! Segunda e terça da próxima semana! Vai ter o coquetel de aniversário! Então vem para a loja! Fabricante top aqui ó! Olá preciosas! Continuando na galeria TIS! Olha nossas blusas em pedraria! Plus size! É cali moda! Estou aqui no primeiro andar! A loja 137! E com essa novidade aqui! Olha só! Chegou Texanches! Linda para vocês no plus size! Olha aí! Só lançamento! E temos também nesse modelo! Olha que luxo! Essa aqui 25 e a plus size 30! É lançamento aqui na Cali Moda! Arrebentando meninas! Olha aí ó! Blusas maravilhosas! Fabricação própria! Chama no WhatsApp que a gente envia para todo o Brasil! A partir de 10 peças! Cali Moda! Sucesso aqui também no primeiro andar da galeria TIS! Só fabricante top! Olha só preciosa! Mais um fabricante top aqui! Moda feminina para vocês! Variedade! Olha só! Vários conjuntinhos maravilhosos! Chegou lançamento! Vamos ter esse modelo em linha de quanto? 30! 30 reais! Olha que luxo! Vamos ter casaquinho neoprene de quanto? 20! 20 reais! O top mais a saia de quanto? 15! 15! 20! Aí saia! Então 35 o conjuntinho! Olha que lindo! Esse também! 15! 20! Olha que arraso! 25! Esse aqui também! E temos bomba ainda de 30 reais! Enem Modas! Fabricante total aqui na loja da galeria TIS! Olha que sucesso! Mais um fabricante bacana para vocês! Primeiro andar é só sucesso hein! Olha só meus amores! Continuando aqui na cavina! Moda! Eu posso dizer assim! Moda feminina! Moda evangélica! Só saia! Fabricante top aqui de saia para vocês! Olha só! Temos essa aqui! Vermelha linda! Com essa faixinha! Olha que arraso! De quanto? 30 no atacado! E esse lançamento longo também! Essa aqui nem amarrota! É de Niganete! Olha que bacana gente! Sucesso de quanto? 15 reais no atacado! 15 reais no atacado! É loucura! A partir de 15 reais você compra aqui vários modelos! Também temos assim! De quanto é essa nossa? Essa está 20! Ó! 20 reais! Olha esse modelo! Cravina moda saia! Olha essa com bolso! Todo já previu de verão para vocês! Essa está quanto? Arraso! 35 reais! 25 reais! Cravina envia para todo o Brasil a partir de 10 peças também! Está localizado aqui na Galeria Tiz no primeiro andar! Loja 134! Segue o nosso Instagram também! Cravinamodas134! Sucesso! Olha só meus amores! Continuando aqui na Galeria Tiz no primeiro andar! Essa loja que surpreende na Jaime! Que também vende saia plissada! Agora também! Moda festa para vocês! Por peças a partir de 25 reais! Olha só! 15 reais! Esse vestido! 15 reais! Preciosa! Olha que lindo! 15 reais! Olha esse modelinho! 25 reais! É loucura! Esse aqui também! 25 reais! Todo forrado! Olha aí! 25 reais também! Esse longo! Olha que babado! Vestido maravilhoso! De festa! É aqui também na Jaime! Temos um pouco de plusais também! Plusais! Olha! Para você! Senhora! Vai para a igreja! Olha só! Vestido é aqui na Jaime! Jaime fabrica saia plissada! E agora com bastante vestido de festa! Pode chamar no WhatsApp! Olha só! Mais um fabricante! Top! Aqui! Na Galeria Tiz! No primeiro andar! E eu estou falando da Mary! Baby Kid! Gente! Olha só! Peças! Uma mais linda que a outra! É fabricante! Moda! Infanto Juvenil! Que vai José! Do 4? Do 1 ao 16! Do 1 ao 16! Meus amores! Olha que lindo! Olha! Calça crochá! Você vai ter em Begaline! Para as nossas preciosas! A partir de quanto? 20 reais! 20 reais! E olha só! Blusinha de pérola! Viu? Moda por aí! Aqui ele faz para as nossas preciosas! De quanto José? Esse é 12! 12 reais! Olha! De viscose! Gente! Olha que lindo! De flare e viscose! De quanto José? 12 reais também! 12 reais! E olha nossos coletes! Colete maravilhoso! Moda Blogueirinha! De quanto José? 25! 25 reais! Olha nossas bombas! Aqui tem! Fabricante! Top! De quanto? 20! 20 reais! É matelassé! Um arraso para vocês! Até o 16! Vem conhecer aqui! Mary Baby Kids! Você envia para todo o Brasil! Né José? Isso! A partir de quanto? 200 reais! 200 reais em compra! Galeria Tiz! Mary Baby Kids! Zap aqui! Da Mary Baby Kids! Meus amores! Atualiza aí! Que é Zap Novo! Mary Baby Kids! Com sucesso aqui! Todos os dias! Fabricante bacana! Moda! Do 1 ao 16! Olha só meus amores! Estou aqui mais no Fabricante Top! Na Galeria Tiz! É Berry Berry Store! Com lançamento! Preview de verão! Chegando com tudo! E olha só! Essa saia diva! De linho! Apenas! 40! 50 reais! Olha só! 50 reais! É linho! É logo! Para vocês! E temos as blusinhas também! De quanto? De 20 reais! Olha só! Que luxo! Enviamos para todo o Brasil! A partir de 6 peças! Olha que calça! Pantalona! Luxo! De linho! É moda clássica! Para você mulher! Que adora! Olha! Conforto e qualidade! De quanto a nossa calça? 50 também! Olha aí! Luxo! Várias cores! Olha que charme! Olha! Tendência! É Berry Berry! Fabricante top aqui na Galeria Tiz! Olha! Várias cores! Vamos ter da nossa saia também! Já o preview de verão! Olha só! O WhatsApp e o Instagram da loja para vocês conferirem! Chama no Zap! Enviamos para todo o Brasil! E segue o Instagram! Berry Berry Store! Olha só meus amores! Mais um fabricante top aqui! É face a face! Com aquela modinha que é direto da fábrica! R$ 39,99! Já começou o preview de verão! Olha que linda! Lindas estampas! É viscose! De qualidade! E os vestidos todos forrados! Tá? Olha! Então dá mais ou menos R$ 48,50! Tá meus amores! Pode comprar! Que é garantia! Olha só! Esse modelinho também! Arraso! Olha essa estampa! Todos forrados! R$ 39,99! Face a face! Envia para todo o Brasil também! A partir de 10 peças! Olha aí! Olha aí! O zap e o nosso Instagram! Estou na Galeria Tiz! Loja 141! Agora também temos! Para complementar todo o seu look! As bijus! Tá? Biju é sucesso também! Aqui na face a face! Pode chamar no WhatsApp! Que ela envia para todo o Brasil! Olha só! A partir de R$ 10,00! Olha que luxo! Vamos ter pulseira! Aquelas pulseiras que a Jana adora! R$ 10,00 também! R$ 12,00! R$ 12,00! Então gente! Vem conferir! Que a face a face! Vai ter completo! A sua moda! A roupa! E os acessórios! Agora também! Vem para a face a face! Olá meus amores! Estou aqui na Cleiton Modas! Para você! Fabricante de saia! Moda evangélica! Olha que lindo! Vestidinho! A saia aqui! Toda linda! De quanto era? R$ 25,00! Né? A saia! E o vestido? Olha! Vestido de 50! Moda evangélica! Tamanho único! Ele não faz envio porreio nem transportadora! Só aqui mesmo na loja! Tá? O box dela é o número 115! Olha! Cleiton Confecções! Cleiton Modas! Vem aqui para a loja meninas! Olha só meus amores! Estou aqui na luxúria! Moda tricô! Vai ter saída de praia! Já chegou muitas novidades para você! Olha só! Os nossos cardigan luxo! A R$ 10,00! Olha aí ó! Produto de linha! R$ 10,00! É loucura! 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 Luxúria! Blusinhas e saída de praia! Por R$ 9,99! A gente faz entrega! Tá? No ônibus! Tem luxúria tricô aqui no nosso Instagram! Pode chamar no zap! Que ela faz entrega no ônibus! A partir de 10 peças! Direto da fábrica! Luxúria tricô! Olha só meus amores! Mais um fabricante! E essa aqui é moda pros sites! Até os 60, tá? Olha só! Vamos ter a Pantacu! Lançamento até os 60, por R$ 25,00! A Pantacu também é R$ 25,00, André? R$ 30,00! R$ 30,00! E a blusa que é R$ 25,00 até os 56,00! É viscose meus amores! Olha que sucesso! Luzinha e viscose a R$ 25,00 até os 56,00! Só aqui na Maker Plus! E também temos um planelado! É um body? 15, blusa! Blusa! Olha que detalhe em voltão! R$ 15,00 apenas! Mais um fabricante maravilhoso! Enviemos pra todo o Brasil! A partir de 10 peças! Olha só! Fazemos o envio! Correio, ônibus, transportadora! Só lançamento! Segue lá o Instagram! Cheio de lançamento! Chegou Bora em Poá também! Bora em Poá tá de quanto, André? R$ 20,00! Bora em Poá R$ 20,00! Olha só! Sucesso Maker Plus! Olha só meus amores! Mais um fabricante top aqui! Loja Plus Size! Vamos ter blusinhas aqui maravilhosas! Preço de fábrica! É mais vitória pra vocês! Olha só! Vamos ter a blusinha transpassada! No Plus Size! De quanto minha linda? R$ 25,00! Vamos ter esse modelinho também lindo! Toda na viscolaica de qualidade! De quanto? R$ 15,00! R$ 15,00! Vamos ter manga longa também esse modelo! De quanto? R$ 20,00! Olha só! Até... Até que tamanho aqui o Plus Size! Até o West AG, né? Olha só! Mais vitória tem Instagram! Envie pra todo o Brasil! A partir de 10 peças! Isso! Olha! A partir de 10 peças a gente faz correio transportador a ônibus! Loja de fábrica! Olha só meus amores! No primeiro andar também! Vamos ter Corbela! Corbela é moda evangélica! Direto do fabricante! Olha só! Vários vestidos lindos! Vamos ter Plus Size! Também! Longo! Esse modelo tá de quanto? Esse modelo tá R$ 35,00! Olha! R$ 35,00! Até o? GG! Dá um R$ 48,00! Número R$ 48,50! E vamos ter esse modelo! Todo esse suplegue digital! De quanto esse modelo? R$ 65,00! Olha! R$ 65,00! R$ 65,00! R$ 60,00! R$ 60,00! R$ 60,00! E esse modelinho aqui? Esse modelo ele é tamanho 1! Ele tá R$ 35,00! R$ 35,00! R$ 35,00! Vamos ter vários vestidos pra vocês aqui! Moda evangélica! De qualidade! Envia pra todo o Brasil! Estou aqui na Galeria Tiesa! Loja Nova! Corbela! Tem Instagram também! Corbela Loja! Enviamos a partir de 10 peças? A partir de 10 peças! Olha aí! 142! No primeiro andar! Bem próximo! A escada rolante! Corbela! Olha só meus amores! Também temos aqui a EFATAR! Fabricação própria! Moda evangélica! Só lançamento pra vocês! Olha só! Saia! Sinto todo ele igual a saia! Olha! Que lindo! Soflete digital! Lindo! Apenas R$ 40,00 no atacado! EFATAR envia pra todo o Brasil também! A partir de 10 peças! Olha que luxo! Vários vestidos! Lindo pra vocês! Variedade! E vamos ter com os sais também! EFATAR! Olha nosso Instagram! Olha nosso zap! E enviamos pra todo o Brasil! Moda feminina EFATAR! Minhas preciosas! Temos aqui! Tá na moda! Fabricante top de bode pra vocês! Vamos ter bode! Manga culta! Qualquer modelo! R$ 15,00! Olha que luxo! E temos os bode! Manga longa! Olha! Todo ele com bojo! Apenas R$ 20,00! Tá na moda! É fabricante de bode! E envia! Entrega num ônibus só! Tá? Tem o Instagram da loja! É loja nova aqui! Na Galeria Chess! No primeiro andar! Loja 109! Olha só meus amores! Mais um fabricante maravilhoso! É moda plus size pra vocês! Temos lançamento já de verão! Temos cardigan! De quanto cardigan? R$ 35,00! R$ 35,00! R$ 35,00! Esse macacão todo luxo no animal print! Olha só! E viscolaicra lindo! De quanto macacão? R$ 45,00! R$ 25,00! Temos também ainda blusa! Malha canelada! De quanto com nós? R$ 28,00! R$ 28,00! Olha só! Nossos... Nossos shortinhos! Apenas R$ 25,00! Olha que bacana! Shortinhos! Até o G4! Até o G4! Então é fabricação! Plus size! Até o G4! Adonai! Segue aí o Instagram! Usar! Bem viu pra todo o Brasil também! Ou no Instagram! E usar! Adonai! Moda Plus Size! Até os 54! Olha só meus amores! Moda feminina! Dos nossos Blazers! Ó! Max Blazer! Pra vocês! No Neoprene! Que é sucesso! É aqui ó! Bonequinha top! Direto da fábrica! Apenas R$ 22,00! Tem várias cores! Já chegou o amarelo do verão! Olha só! Várias cores pra vocês! Bonequinha top! Tá localizado aqui na Galeria Tis! No primeiro andado também! Olha o zap! Segue lá o Instagram! Bonequinha top! Envia pra todo o Brasil a partir de 10 peças! Faz envio a partir de 10 peças? 5 peças! 5 peças! Já faz envio, correio, transportador e ônibus! Bonequinha top! Olha só meus amores! Mais uma loja de fábrica aqui na Galeria Tis! E essa aqui é moda jeans! Olha só! Vamos ter camisa, saia, olha que luz! É fabricação própria pra vocês! Saia longa! Olha! Vários modelinhos de saia jeans! E vestido também! Esse vestido tá de quanto, meu amor? Tá de 50! Olha! Vestido 50 reais! Esse coelastano, tá? Vai ser PMG? PMG! PMG até o GG! Vamos ter essa saia maravilhosa! De quanto? De babado? 35! 35 no atacado! Olha que variedade! Essa também tá de quanto? 35! Vários modelos! E essa? 35! 35! E vamos ter esse modelinho aqui? Plus size? 45! 45 plus size! Olha que bacana! 45 modelos plus size! E esse longo aqui também 45, né? Olha só! É Charlotte! Charlotte? Pode chamar assim? Charlotte? Olha! Charlotte jeans! Rua Vitor Hugo 358! É a entrada aqui da Galeria Tis! O box 105 no primeiro andar! Olha o nosso zap! Ela envia correio, né? Sim! Faz correio também! Ônibus! Charlotte! É! Sua moda! Em jeans! Moda evangélica! Olha só meus amores! A girassol! Mudou de corredor! Já tá com a loja toda repaginada pra vocês! Mas não mudou de preço, tá? É loja de fábrica! Girassol! Moda Plus size! Até o 54! Olha que arraso! Bom dia Sônia! Vem cá Sônia! Vou mostrar as nossas peças! A gente tá com blazer, com calça flash, nossos vestidinhos até o 54! E olha que arraso! Vários modelos pra vocês! Direto da fábrica! Girassol! Moda Plus size! Agora a gente tá fazendo o tamanho tem do 42 até o 54! Né? Até o 54! Olha só! O espaço aqui da cliente! Pra se servir! Cafezinho! Cafezinho! Gulachinha! Todo cuidado pra você que vem conhecer a loja! Nossos vestidos tá de quanto Sônia? Esse daí tá saindo 35! Ele é estampa digitalizada! 35! Verão já! Verão tá! Bacana! Tudo! Ó! Já tudo coleção nova de verão! E até os 54! Vamos ver as cozinhas! Acompanhando a mesma estampa! Bacana! De quanto? 25! 25 reais! É moda! É qualidade! É preço! Girassol! Segue o nosso Instagram! Estamos aqui na Galeria Tiz no primeiro andar! Loja toda linda! 145 boxes! Meninas! É sucesso! Enviemos pra todo o Brasil a partir de 10 peças! Isso! 10 peças! Ok! E temos também o Blazer né Jana? Que é pra qualquer ocasião! O que? O Blazer tá de quanto? Tem que trabalhar o ano inteiro! 45! 45 reais! O nosso Blazer! Olha só! É malha crepe né? É! Ele é crepe escuba né? Crepe escuba! Olha esse crepe escuba bem comportado! Blazer 45 reais! E a Flair? A Flair ainda não chegou na loja! Ok! Mas temos o Blazer 45 reais! Girassol! Moda plus size! Olha só meus amores! Aqui também na Galeria Tiz! Tem moda tricô direto da fábrica! Peças! Qualquer um modelo! Apenas 10 reais! Olha só! Arara de sucesso aqui 10 reais! É Luana tricô no primeiro andar! A loja! A loja! A loja! Recheada de novidades! Já temos saída de praia meninas! Olha só! Vai chegar biquíni! Piquí e tricô! Olha! Piquí e tricô! O box aqui! O box aqui! O número 104! Olha só meus amores! Direto da fábrica! Lone blusinhas! Peças maravilhosas! Arara! Recheada aqui de promoção! Para vocês! Vamos ter aqui ó! Plus size do GG ao G2! Apenas 45 reais! Olha só! Verdade? Duas peças por 45! Duas peças por 45! Um é 23 né? E olha só! Duas por 45! Nossos vestidos aí maravilhosos! Plus size! Vamos ter regatão! Olha só! Já toda a coleção! Cores maravilhosos de verão! 9,99! Lone blusinha! Fabrica sempre o melhor! Temos plus size aqui! Até os 56! Olha! Vamos ter blusinha podrinha! Arrasa! O nosso cardigan do P ao G! 19,99! Plus size! 24,99! Corre para a loja! Lone blusinha! Tem o zap! O Instagram! Chama aí galera! Olha só! Preciosa! Estou na Wish Plus Size! Moda! Direto do fabricante para vocês! É plus! Até os 56! Meus amores! E olha só! Temos liquida ainda de inverno! Esse conjunto maravilhoso em plus! Apenas 70! Rafinha! Até o G4! Olha! Até o G4 gente! Que sucesso! E nossas fechantes aqui maravilhosas! Todas as fechantes nossas! Até o G4 também né? 25! 22! 22 reais! 22 reais! Olha que loucura! Gente! E esse card! O que falar disso? Olha que coisa linda! É o nosso colete com bolsinho e extraz! Ó! Azinha que luxo! Que todo mundo adora! Esse colete de quanto Rafinha? 28! 28 reais! E o preço também! E lembrando a vocês que vai ter coquetel! Coquetel de verão! Toda coleção nova apresentada no dia 12 de agosto! A Jana vai estar aqui na Wish Plus Size! Já convido vocês a virem para o nosso coquetel! Coquetel de verão chegando toda coleção nova! Aqui na Wish! No primeiro andar! Loja toda cheia ó! De novidade! Vem meninas! Vou passar o WhatsApp que a gente envia para todo o Brasil! Tá? O WhatsApp e o Instagram da loja! 12 de agosto! Não esqueça! Coquetel! Olha só meus amores! Estou aqui na Divônica! Nossos vestidos em pedraria! Um mais luxo que o outro! Arraso meninas! Chegou toda a coleção! Fala aí um pouco! De qual valor nossas pedrarias, minha preciosa? Esses são de coleção nova! Esse aqui é 80 reais! Olha que arraso! E esse aqui ele é 150 por ser uma peça mais cheia! Mas é no jacarte! Ó! Jacar! Todo em tule! Todo em pedraria! Bordado a mão! Uma por uma! Tá meus amores! De quanto essa? Esse é 150! 150! Gente! Vai ter topzinho! Olha loucura gente! Top! Um mais lindo que o outro! Para você ficar toda preciosa! De quantos top? Esse é 60 e esse é 70! Olha aí! Arraso! O que não falta aqui é moda para vocês! Temos também agora novidade! Nossas blusinhas em pedraria! Lançamento também aqui na Divônica! De quanto? Essa é 30 reais! Enviamos para todo o Brasil né? É! A partir de quantas peças? Pode ser qualquer quantidade! E essa aí? Tá quanto? Esse tá 100 reais! Que ele é lançamento também! Olha! Todo arraso! É? Já tá! Esse aqui já tá também! Olha que bacana! É moda festa para vocês! Divônica! Segue o Instagram! Moda em pedraria aqui! Vestido luxo para vocês! Pode chamar no WhatsApp! Enviamos a partir de quantas peças? Pode ser qualquer quantidade! Qualquer quantidade a gente envia! É sucesso! Quem fabrica é assim! Olha só! Mais um fabricante maravilhoso e infantil para vocês! Estou aqui na matraca Trica! Com essas blusinhas todas portadas! Toda linda! De quanto? 8! 8 reais! Do PMG? PMG e GG! Olha só! Vamos ter calça também! Até que tamanho? PMG e GG! PMG e GG! Qual o valor? 15 reais! Olha que arraso! Vamos ter leg! Você precisa aí ó! Calça! Leg! Ela fabrica também! PMG e GG! De quanto? 8 reais! Olha só! É sucesso! Variedade para vocês! Estamos aqui na Galeria Teens! Só modinha para vocês! Na moda feminina! Matraca Trica! É moda infantil para vocês! Olha só! Tem o Instagram ainda não, né preciosa? Tem! Tem o Instagram da loja? É! Tá! Daqui a pouco eu passo o Instagram da loja também! Amores! O Instagram da loja é matraca__trica! Segue lá o Instagram dela! Só novidade! Moda infantil aqui na Galeria Teens! Olha só meus amores! Mais um fabricante maravilhoso aqui! Blusas pulsais até o G4! Temos peças aqui a partir de 10 reais! Olha que loucura! Vários modelos! Veste leg aqui a 10 reais! Aquelas listradas também! 10 reais! Qualquer um modelo aqui dentro! 10 reais! E temos essas aqui meus amores! Olha! De 15 reais! Tu entrega também no ônibus, né? Olha! Confecções LT Fashion! Fabricação própria! Moda pulsais até o G4! A partir de 10 reais! Box 101 aqui na Galeria Teens! Sucesso! Olha só meus amores! Estou aqui para convidar todos vocês! Estou com a Rafinha! Da Wish Plus Size! Coquetel de lançamento Rafinha! De verão! De verão! Fumavera, verão! Gente! Dia 12! Segunda-feira! Vai ter um super coquetel aqui na loja! Eu quero convidar vocês para vir conhecer as novidades! E olha só! Coquetel com presença VIP da Janaína Lemos! Quero todas as nossas preciosas aqui! Prestigiar na coleção nova! E olha só! Vai dar beijo na Jana! Conversar com a Jana! Sucesso! E vamos fazer live! Vai ser sucesso! Presença VIP dia 12! Aqui na Wish! Segunda-feira! Vem! Segunda-feira a partir de 9 horas! 8 horas! A partir da madrugada que o pessoal vir já vai estar tendo coquetel! Já vai estar tendo coquetel! Só que a Jana acho que eu venho de 7 e meia! 8 horas! Tá meu amor! Então vem! Vem com tudo Brasil! Muitas novidades!